E aí galerinha, e aí pivete, tudo bom? Querido de antemão já tá agradecendo vocês, galera O canal deu uma bombada assim, foi incrível Foi do dia pra noite sim, chegando na lista dos mil inscritos, sabe? Eu queria agradecer também Eu não tenho como agradecer a todo mundo que comentou Mas os que pediram um like, meu irmãozinho Pediram uma força e deram uma força no canal Fiz uma listinha aqui Eu vou agradecer cada um por um De antemão quero agradecer também a galera de Santa Rita da Paraíba Eu nunca nem fui na Paraíba Mas de antemão, cara, deixo meu carinho aí com vocês Muito obrigado mesmo, viu? O ODA CWB, canal, pediu um alô Leandro RC O Tom, Motovlog Sobre Duas Rodas, Motovlog Diogo, esse Diogo aí, cara, é sinistro, viu? Diogo, MT07 Direto ajudando a galera aí, divulgando esse canal Um abração aí, viu, fi? Joe, Joe, Betinho Abração, fi Raul Ponte O Nildo, Detana Funk Irmãozinho lá do Nildo Nildo O Canal Broz também pediu O canalzinho dele lá é show de bola, meu irmão Fábio LVK350 O Neymar Júnior Também pediu um alô E um alô especial aqui, cara Para um inscrito do canal Ele pediu para a gente Que se eu pudesse fazer um capacete da Red Bull para ele Tem até nos comentários, né? Então, de antemão, quero deixar para vocês Que eu vou estar fazendo esse capacete Tu pensou o quê? Quer ficar em vão esse comentário? Ah, quer camar o letal, pivete Então, de antemão, cara Quero mostrar para vocês E outra coisa Assiste o vídeo até o final, irmão Que vai rolar uma promoção Para os inscritos do canal, entendeu? É segredo Se quiser saber da promoção Vai ter que assistir até o final Eu comprei um capacete Ele é um capacetezinho da Fox Motocross Que o capacete da Red Bull Para mim Tem que ser um capacetezinho cross, né? Olha como é que o bichinho está, rapaz Sofrido, mano Sofrido, sofrido, sofrido O bichinho, tadinho Mas é só a pintura, sacou? Que está ruim nele E a pintura é com nós mesmo, pivete Cola com nós que é sucesso, pivete E aí, galera? Então, estamos aqui Com o capacete que está aqui Vou te mostrar detalhes desse capacete Capacete que está bem avariado, viu? Com certeza, se o capacete também está assim Que a gente vai ficando O capacete vai ficando velho Você vai ficando relaxado com ele Tenho bons arranhões Nesse vídeo, galera Tem até o Marcos Zalsky aqui, ó É, dos monstros esse ar Que ele está tão feio Que ele está parecendo um monstro mesmo É o seguinte, galera Eu vou tentar, nesse vídeo Tampar algumas brechas Que ficaram no outro vídeo Algumas perguntas que eu vi Que a galera teve dificuldade Tipo Sobre esses adesivos aqui, ó Não se preocupe Pode tirar tudinho Por quê? Porque vende em lojas de boutique de moto Entendeu? Essas lojas de auto Peça de moto Tudo isso aqui tem para vender Como isolar esse selo de metro Que não vende Se você pintar ele Você já era, viu? Você pode ser multado por ele Então eu vou estar ensinando vocês Como está dando uma isolada nele Para estar fazendo serviço Por cima dele Sem seu capacete ficar feio Ficar com o serviço Você vê que tem uns arranhõezinhos aqui, ó A gente vai estar comendo isso aqui Tudo na lixa, beleza? É um capacete muito bom Confortável, entendeu? Não vale a pena o cara te fazer desse capacete E você vai gastar pouco Aqui no canal, meu irmão É o canal Que a galera gasta pouco Mas é só dica rocheira Comprei um spray A cor dele é azul angra Beleza? Ele tem ME Porque é metálico Ele é metálico A cor loja é bom para você trabalhar Pelas tampas É mais ou menos a cor Que tem dentro da tinta É a cor da tampa, entendeu? Você vai ver que ela é meio metálica, entendeu? E eu vou te falar mais uma vez para a galera Eu tento comprar o material todo Da mesma marca, entendeu? Para não dar reação química De um produto para o outro Ninguém sabe com quem a galera trabalha, né? Cada empresa De empresa vem com empresa Eu vou trabalhar com a cor lojinha Porque ela já está no mercado há muito tempo Comprei também Esse spray aqui Ele é o cromado, galera Você pode fazer com prata Mas eu estou acreditando E apostando que esse efeito aqui Ele não vai ficar um efeito cromado Apesar de quando tu jogar no capacete O capacete vai ficar cromado Só que ele é muito suscetível ao toque Quando eu jogar o verniz Ele não vai ser mais cromado Mas vai ser um prata Rocheira Tá entendendo? Ou seja Dois sprays aí já foram Cada spray desse Tu vai gastar R$24 O azul e o cromado São ambos os R$24 Eu comprei na Leroy Merniz Se você for aqui de Fortaleza Lá que eu achei, beleza? É Eu já tinha um verniz aqui usado Então eu não comprei Mas eu comprei um verniz também Verniz Verniz normal Esse aqui é verniz brilho Entendeu? É um verniz normal Tu vai precisar de uma lixa Só uma lixa Tu conseguiu usar Já uma lixa R$1200 Pra fazer o acabamento Final do capacete Certo? Pra lixar o capacete Tu vai comprar uma lixa R$320 R$360 Tu já tem o R$360 aqui É um material que tu compra E sempre vai estar sobrando Então vem quando eu sempre Tem material sobrando Aqui é uma lixa R$360 Beleza? Tu vai precisar de fita Pra isolar Certo? Fazer as divisões de tinta Tranquilo Vou pegar a papelaria Porpurina Na cor azul Tá ligado? Azulzinho metálico Da cor da Red Bull Tu já sabe qual é a cor da Red Bull Que é o azul e o prato Eu já tinha um pouco de porpurina É Como é que eu posso dizer? Prato aqui, né? Isso aqui tudo é baratinho, mano É Três cores Beleza? E por último, galera Eu fiz numa gráfica E mandei fazer Os decalques Que foram Dois touros grandes Da Red Bull Separados, certo? E no sol, certo? Um tourinho pequeno Vou botar aqui Pra ficar melhor Nome Fox Dois decalques Red Bull Tu vai precisar Red Bull Red Bull Dois Um pra cada lado Um vai ficar aqui O outro nome Red Bull Vai ficar aqui Esse Red Bullzinho Pequeno aqui O Fox Eu pretendo Colocar ele por aqui Assim Os touros grandes Vão ficar aqui, ó Certo? Um solzinho meio que Dos peixes Fica dentro de um posto de gasolina O cara Meu irmão é desenrolado A equipe do cara lá É super competente O cara Tipo Fez um ralo Da porra Por 25 reais Eu nem acreditei O desempregação em 60 reais Porque foi um trabalho Desgramado Ele fazer tudo bonitinho Faz a arte Pra ti Entendeu? O cara é desenrolado Meu irmão Vale a pena ir lá Entendeu? E não é isso aí Pivete Vamos agora Pro passo a passo E não se esqueça No final do vídeo Vai rolar Um presente Pra galera Aniversário De mil inscritos Aniversário não É comemoração De mil inscritos Vocês Pensam que ia ficar de graça Pivete Fica não Coloca o nó Que é sucesso Pivete Então galerinha Agora com o capacete Devidamente desmontado Eu aproveitei Certo? E coloquei aqui O CV Botei as peças De molho No amaciante Pra dar uma lavada Pra ficar bem cheirãozinho Quando for desmontar Entendeu? Então agora galera A gente vai lixar Uma lixa de 360 Certo? 3 vezes 20 Tanto faz Igual eu falei Certo? A intenção aqui Tipo esses arranhãozinhos Aqui profundos A gente lixar Até igualar O resto da superfície Do capacete Tipo os arranhãozinhos Desse aqui Tá vendo? A gente tem esse arranhão Aqui ó Vou tentar igualar Certo? Esse arranhão aqui Tá bem Beleza? Cuidado Pra não estragar Esse centro do invento Certo? Não deixa a lixa Passar em cima Dele Então vou começar aqui Eu peguei um pouco De detergente Aqui ó Vou passar nele Certo? Fazer só um arranhão Aqui Porque se for lixar O capacete Todo Vai ficar um vídeo Super longo Vocês sabem Que meu vídeo É super dinâmico Que é jogo barato O que aconteceu Já acabou Então vai fazer só isso aqui Que vocês veem Pra lixar Certo? E o sabão também Vai tirando as impurezas Tipo óleo Essas coisas Agora quando você for jogar a tinta Ela não rejeitar Certo? Vai lixando na paz Na calma Você vê ó O risco Ele tá ficando maior Não é que ele tá ficando maior Ele tá igualando A outra superfície Certo? Ó Agora eu fico liberatório Porque ele já não tem mais Aquele buraco Se você passar a mão Você vai sentir Quando é que tá bom De lixar Quando tu passar a mão E sentir que já não tá mais Pegando em nada Certo? Aí viu? E aí você vai fazendo Os demais Certo? Esse aqui ó Esse aqui já tá mais profundo Esse aqui já tá mais Uma forçada Beleza? Vai lixando 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 E o resto aqui galera Você é só lixar mesmo Beleza? Quando eu tiver terminado De lixar Deixa eu ver Fazer nosso vídeo Certo? Eu vou fazer o corte agora Já a gente volta aí Beleza? Depois que ele estiver pronto Sem lixar Galera É o seguinte Peguei essa sandália aqui Mas o Bisua Tu tem uma sandáliazinha velha Que aí tu corta ela Certo? Tu cortou ela Vai ficar um tacozinho quadrado Tá com lixar e filé Esse aqui eu não vou cortar Mas é só pra vocês verem Eu ainda vou procurar Um ali pra me cortar Você pegou aqui ó Colocou Tu vai obter Mais Ó Aí fica bem mais rápido De lixar Certo? E Sem contar que iguala também Bem mais rápido Certo? Ó É bem mais rápido Galera A sandáliazinha Ó O buraquinho Já se foi Ó Tá vendo? Já fica ali com rápido Beleza? Então o Bisua Havaiana Beleza? Vamos continuar aqui Trabalhando galera Então pronto galerinha Tô sem meu filmador Mas Tá valendo Hoje a gente tá no segundo dia de filmagem aqui já Porque Deixa eu explicar pra vocês Eu tive que lixar muito esse capacete Cara Ele tá muito 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 Tá vendo? Não graças a Deus Saiu tudo O que eu vou tá fazendo agora galera É mostrando aqui pra vocês Ó O serinho doimento Muita gente perguntou Como é que eu fiz Onde é que eu comprei Cara Esse aqui não vende Se você tentar remover ele Ele vai se despedaçar Tá entendendo? Porque ele é feito justamente pra não sair Quando ele sai Ele sai destruindo todinho Esse aqui já tá meio detonado Mas fazer o que? Tem que ser com esse aqui mesmo Então o que que eu fiz? Eu isolei Cara Como é que eu isolei ele? Mostrar pra vocês Vai ficar bacaninha Seguem Ó Coloca um pedacinho Tira Uns três pedacinho Fica show Pra ficar bem Tô lá Beleza? Essa câmera ela é boa Porque você vai filmar sozinha Ela tem um focozinho De laser Certo? A qualidade dela não é uma grupo pro não Mas resolve Tranquilo? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai só recortar Entendeu? Com estilete Vou recortar aqui Ó Bem Vagazinho Vagazinho Precisa de pressa Pra ficar o mais Perfeito possível E a cada fase que tu for pintando Tu vai trocando esse isolamento Por que? Porque se não vamos dizer Tu pintou a mão Aí a tinta seca Ele não vai querer sair mais Entendeu? Então tu vai ter um trabalho chato Que tu vai ter que estar fazendo Beleza? Vai ter que estar sempre Envolvendo ele Estiletezinho novo Estiletezinho virgem ainda Consegue fazer bem rapidão Tranquilo? Aquele que é a posição que eu tô fazendo Pra mostrar pra vocês Se o meu cameraman não tá Podendo me ajudar hoje Estou fazendo a maneira que vocês possam ver Beleza? Ó Você tira Isso aqui já não testou Olha não Aí ó Vai tirando Viu? Mais ou menos isso aqui Eu vou fazer esse pedaço de soltor aqui E realmente eu acabei de lixar ele agora Então o que que acontece? Ele ainda tá um pouco úmido Eu vou botar ele ali agora Pra pegar um sol E a gente já vai vir com a primeira De mão de tinta Entendeu? Já vai balançando aí O teu esprego cromado Beleza? A gente vai dar a mão dele todinha Do cromado Por que todinho do cromado? Não só Ele não é metade azul Metadinho Metade cromadinho Metade prata Que ele põe azul e prata Certo? Por que? Porque o azul vai ficar mais bonito Com o fundo Entendeu? Cromado embaixo Vai dar um Melhor no azul Até porque Igual eu falei pra vocês Se você tem compressor E tem a oportunidade De estar usando compressor Você manda fazer a tinta Fica uma tinta show A gente que trabalha no spray O que que acontece? Você não tem muita essa opção Outra coisa galera Acabei de lixar ele Certo? Você vai lavar ele Com um sapão bem forte Água e sapão bem forte Beleza? Isolei aqui o O protetor da jugular Certo? Eu vou botar agora ele no sol Pra dar uma secadinha E aí a gente já vem com a mão de tinta Beleza? Já a gente volta Então vamos começar esse processo agora galera Já tem tudo Eu tô aqui com o spray já Você pode sacudir bastante Bastante, bastante Então se tu jogar o spray na peste Ele sempre vem com um líquidozinho Entendeu? Que é justamente Acho que é pra não encolpir Sei lá O bico Mas é uma águazinha velha branca Entendeu? Se tu jogar no teu serviço Vai cagar tudo Então tu dá logo uma jatada antes Beleza? Certo? Deu esse jato aí? Dez segundos eu já fiz isso Entendeu? Eu só tô mostrando pra vocês Então agora a gente vai vir aqui na peça Certo? A primeira mão Eu quero dar em cima dos arranhões Tipo Enchendo Sabe? Como se tivesse enchendo os arranhões Beleza? E o resto você vai dar só Uma fumaçadazinha De longe Não é pra cobrir não Certo? Só cobrindo assim Só De leve Vai ser de leve Se tu tentar encher de uma vez Vai escorrer Beleza? Só uma fumaçadinha Espera ele agora Uns 15 minutos Por aí Beleza? Depois a gente vem com outro servidor Essa mão agora galera Não tem muita Muita segredo não É só cobrir mesmo Não carregue Vai na manha Beleza? Vai só Só empoeirando Devagarzinho Sem pressa Beleza? Até tu ver que a peça Ficou toda Na mesma cor Certo? Eu quero dar aqui Mais ou menos Uns 3 de mão Beleza? Pra ver se vai ficar show Beleza? Então Não tem porque eu tá Tipo filmando Só mostrando aqui pra vocês Mais ou menos A distância Beleza? Que você tem que ter Essa distância é muito importante Beleza galera? Então vamos cobrir o resto da peça aí E a gente volta com ele Já Com a primeira de mão Pronta Beleza? Dessa primeira de mão Tu vai deixar secar 15 minutos Beleza? Porque se tu vier Com a segunda de mão Vai escorrer Tranquilo? Então bora lá Vamos lá Segue 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 o fluxo Acabei de dar Segundo de mão aí galera Só pra vocês verem mais ou menos Como é que ficou O efeito Beleza? É uma cor massa Sabe cara? Mas é uma cor Que ela é Esse spray Ele é sensível ao toque Entendeu? Se a gente deixasse ele Nessa cor Toda vez que você Fosse botar a mão nele Ele ia tipo Embalassar Entendeu? Então a gente vai ter que jogar O verniz Ele vai perder um pouco Desse efeito Mas vai ficar um Uma cor show Beleza? Outra coisa galera Eu quero que vocês Caprichem Que é um erro Que nós todos Negligenciamos Essas peças Aqui ó Esses cantinhos Aqui galera É o que pega Pouca tinta Entendeu? E tipo assim Às vezes você está usando Capacete Às vezes só Qualquer coisinha Que você mexe Já arranha E já aparenta A tinta antiga Entendeu? Porque a pessoa Não joga tinta Aqui ó Parece que está coberto Certo? Mas você tem que jogar Uma mão Cobrindo isso aí Beleza? Eu vou deixar secar Agora bastante Que eu te falei Para vocês Uns 15 minutos Aí Porque essa tinta Ela é bem fácil De escorrer Porque ela é muito Fina Beleza? Então está aí galera Selos em 2 metros Lá que eu falei Para vocês Certo? Está o bonezinho Aqui também ó Tranquilo Quando eu tiver Dada a segunda E da mão Eu mostro Para vocês novamente Beleza? Então é isso Galerinha É o seguinte Eu falo Que era a segunda mão Não é mentira É a terceira A primeira mão Foi a pulverizante Certo? Só fazendo aquela Formacinha Na segunda A gente cobriu Agora a gente vai Para a terceira O que é a terceira? É você caçar Os cantinhos Que está precisando Entendeu? Você dá uma analisada Antes de começar Beleza? E termina Cara Se escorreu Não se preocupe O meu também Deu uma escorridinha Básica ali Certo? Depois eu vou te mostrar Como é que a gente vai fazer Para corrigir isso Então não gaste Esprei todo Entendeu? Deixe um retinho Para o final Beleza? Essa mão aqui É só para corrigir Não é para Já está pintada a peça Certo? Você vai dar só uma Onde as peças Você notar Que precisa mais Igual eu notei aqui Aqui está meio preto ainda Certo? Então já venho Nessa peça Certo? Pronto É só isso aí mesmo É só dando uma Hoje eu estou sem meu câmera E está terrível Meu amigo Mais preocupes não Então é só Corrigindo as peças Certo? Os cantinhos Então galera É o seguinte Aqui depois Que a gente terminar O que acontece? Como esse capacete Vai ter um isolamento A gente vai ter que deixar Secar aí Beleza? Eu quero deixar de secar Para ficar Com serviço legal Porque tu pode meter A fita Mas você tem que puxar Para me enxugar E para outro É um rapaz Que está um 300C Só quer ser o vendido É o seguinte Ele Vamos voltar aqui E até me além De raciocínio Vamos deixar de secar Bastante galera Eu 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 vou deixar secar Por umas 5 horas No máximo Para poder colocar a fita Certo? Porque eu posso colocar a fita Para fazer isolamento Que a gente vai vir Com a tinta azul agora Certo? Na hora que eu puxar Vai vir a tinta Certo? Porque a tinta não vai estar mole Então deixa secar bastante Não tem pena não Se quiser deixar de secar Um dia melhor ainda Que tu vai ter Como mexer Certo? Depois que ele secar Eu vou te mostrar Como é que a gente vai fazer Com as partes que escorreu Beleza? Já nós voltamos aí Galera Voltei aqui rapidinho Para mostrar para vocês É Não esquece De tirar O isolamento agora Enquanto a tinta está mole Beleza? Dois metros Tranquilo? É bom que você tire logo Porque senão Cara Depois vai ficar Muito difícil você sair Ele pode sair Arrancando pedaço de tinta Entendeu? Como a tinta está mole ainda O que que acontece? Com cuidado Opa Ele sai com facilidade Mas depois que a tinta secar Não fica legal Beleza? Para tirar Aqui Aqui Prontinho Tranquilo? Fechou É o seguinte Esse vídeo acabou Que ele ficou muito comprido Ficou para mais de 40 minutos Então para não ficar Uma coisa muito comprida Você olhar o vídeo Já desisti dele Porque foram vários processos Eu decidi fazer Em duas partes Beleza? Eu não vou ficar Metendo meta de like Para poder soltar o segundo Nada Aqui em uma semana Eu já solto o segundo Beleza? Até porque eu ainda estou Na parte de verniz Ainda dando os acabamentos finais Beleza? Então acompanha o segundo Vídeo aí Beleza? Vídeo aí